Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, lhe imploro, não se esqueça disso. Estamos aqui no nosso momento coaching, galera, mais uma vez, levando até você as informações fundamentais para o seu vestibular, para o seu concurso. Gente, antes de tudo, para tudo, se inscreva no nosso canal, marque aí que é para você receber as notificações dos nossos, os novos vídeos, então marque ali aquele sininho famoso e nos siga, galera, nas nossas redes sociais, no arroba Projeto X Edu, estamos no Face, estamos no Insta, estamos no Twitter e esperamos estar no seu coração. Gente, hoje nós vamos falar sobre a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, galera. Isso mesmo, a terra do Uber, né, galera? Estamos aqui para falar do segundo município mais populoso do grande estado de Minas Gerais. Gente, um enorme beijo para toda a Minas, estamos aqui mandando vibrações positivas, é esse povo tão maravilhoso, esse povo tão acolhedor e um grande beijo para a Uberlândia, essa cidade tão maravilhosa que eu já tive prazer de estar aí. Então, gente, vamos falar aí sobre esse grande vestibular, esse vestibular que no ano passado teve 20 mil inscritos concorrendo para as suas 1.600 vagas, o que permitiu ao curso de Medicina ter uma média de 230 alunos por vaga no ano para concorrência. Gente, realmente um vestibular muito procurado, até por conta da grande infraestrutura, o grande know-how que a universidade oferece. Esse ano aqui, galera, o vestibular de inverno que vai acontecer agora, nesse período de junho e julho, as inscrições já estão encerradas, as inscrições que ficaram aí na casa de R$170,00. Mas, eu te convido a conhecer esse vídeo, conhecer a prova da UFO, para que você possa estar concorrendo para o vestibular de verão, galera, no final do ano de 2018 e garantindo a sua vaga aí para 2019. Então, gente, em primeiro lugar, o vestibular vai ser dividido em duas fases, onde cada fase vai ter dois dias de prova. Então, isso já é aqui um passo importantíssimo. A primeira fase vai ocorrer, lembra, o vestibular é de inverno, no dia 2 e 3 de junho, que vai ser um sábado e um domingo, onde você vai fazer as provas no formato de questões objetivas. Então, no primeiro dia da primeira fase, você vai fazer 60 questões objetivas de Biologia, Física e Geografia, Língua Portuguesa, Literatura e Sociologia. O período seu para fazer essa prova vai ser de 1h30 às 5h30. Já matou isso? Vamos para o segundo dia da primeira fase ainda. Gente, você volta no outro dia, no domingão, para realizar 50 questõezinhas também objetivas de Química, Filosofia e História, Língua Estrangeira, trabalhando aí com o maravilhoso inglês, espanhol e o francês. E Matemática, galera. Gente, vestibular é muito rápido. Resultado já sai no dia 15 do 6. Esse é o resultado final, tá? A lista com notas, elas saem no dia 12 de junho. Então, você já fica ligado. É realmente um vestibular bem dinâmico. Se você passou aqui, você vai para a sua segunda fase, que vai ocorrer nos dias 23 e 24 de junho, no formato de questões discursivas. Gente, muito simples. No sábado, primeiro dia, dia 23 de junho, você vai estar fazendo 4 questõezinhas de Biologia, 4 questões de Física, 4 questões de Geografia, 4 questões de História, 4 de Língua Portuguesa e a maravilhosa Redação. Cada questãozinha vale 20 pontos. Então, a prova de Biologia, que tem 4 questões, vale 80 pontos. A de Física, 80, de Geografia, de História e de Língua Estrangeira, 80 pontos cada uma. E a Redação, Zé, também vale 80 pontos. Então, show, não existe diferenciação, não existe algum tipo de privilégio para a Redação, como existe no Enem. Segundo dia da segunda fase, dia 24 de junho, naquele Domingo Feliz. Mesma coisa, você vai fazer a prova de Filosofia, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química e Sociologia. Cada uma delas com 4 questões, cada questãozinha valendo 20 pontos. Só que, galera, a segunda fase é no formato de questões discursivas. Então, realmente, você precisa de um tempinho a mais, a UFO vai te dar uma hora a mais. Então, esse vestibular vai de 1h30 às 18h30. Zé, eu quero o meu resultado logo, eu quero sair para comemorar. Show de bola. Dia 25 de julho, você já está com o seu resultado final em mãos e comemorando como o mais novo aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Manda uma mensagem aqui para o Projeto X e fala, o Projeto X me ajudou, eu lembro lá. Gente, estamos sempre aqui para te ajudar, gente, sempre. Levando todas as informações com muito carinho, amor e atenção para você que merece tudo da gente. Show de bola, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Nunca se esqueça, só é lembrar do quem é visto. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus